O Supremo Tribunal Federal se prepara para retomar o julgamento sobre o formato do depoimento do presidente Jair Bolsonaro, se presencial ou por escrito. Era um inquérito que apura se o presidente tentou interferir politicamente na Polícia Federal. O julgamento está para ser retomado depois de praticamente um ano que esteve suspenso para análise de todo o processo. Também nesse aspecto há repercussões no mundo da política, enfim, dos poderes, três poderes. Assunto para Gerson Camarote. Bom dia, Camarote. Aí está a sessão do Supremo já marcada. Bom dia. E o olho no Supremo será do Palácio do Planalto, Heraldo. Há uma... Bom dia a todos. Há uma grande preocupação no Palácio do Planalto com a condição de julgamento. Por quê? Pelo desgaste que já causa o presidente Jair Bolsonaro há um ano. Esse caso da interferência política na Polícia Federal foi um caso que trouxe uma avaliação negativa em relação ao presidente, inclusive, na ocasião, em pesquisas de opinião pública. O que é que o governo observa? Se for presencial, cria uma saia justa ainda maior ao presidente Jair Bolsonaro, que já no ano passado tentou ficar dispensado, tentou abrir mão desse depoimento. Mas isso não foi aceito pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes. Presencial, qual é o grande problema do presidente? Se ele responde algo e cai em contradição, ele se complica na investigação. Se ele fica em silêncio, a situação também é de um grande desgaste político. Por quê? Como é que ele vai explicar para os brasileiros que ficou em silêncio numa investigação de tamanho importante? Então, essa é a grande questão. Por isso, agora o presidente está tentando, que não está ainda decidido pelo Supremo, por escrito. Por escrito, é mais seguro para o presidente Jair Bolsonaro. Exato, Camarote. Bom dia para você. Ainda não está decidido, né? Depois desse um ano de espera. Qual é a expectativa para o julgamento no Supremo? Olha, Ana, bom dia, bom dia, Chico. Olha, o Supremo Tribunal Federal, lá atrás, já teve entendimento, ou mais de um entendimento, em relação ao presidente da República ser ouvido por escrito. Foi no caso do ex-presidente Michel Temer, com a decisão do ministro Barroso e decisão do ministro Fachin. Mas com a decisão, no ano passado, do então relator do caso, o ministro Celso de Mello, e foi uma decisão forte para ser presencial, para ser um depoimento presencial, você teve uma mudança na corte. Eu estava conversando com alguns ministros, que falam o seguinte, olha, não dá essa altura do campeonato para rever a decisão do relator da época, o ministro Celso de Mello. O que pode acontecer é manter a decisão do Celso de Mello, na avaliação de um ministro, mas deixar para o futuro a cargo de cada relator. É aguardar a decisão da Suprema Corte. Aguardar. Isso é importante. A palavra constitucional, né? É verdade, Geraldo. Bom dia. Bom dia, bom dia. A retomada na retomada da sessão, o ministro Alexandre de Moraes profere o primeiro voto e, na sequência, os demais ministros e ministras do Supremo.